Vocês estão vendo que eu já estou aqui com acesso ao app de desenvolvedores E eu tô muito animada pra descobrir cada detalhe das futuras atualizações do Brawl Stars com vocês Então vocês estão vendo que eu já tô nesse lobby maneiríssimo Calma que a gente já chega nas telas de carregamento, eu vou passar com vocês uma por uma Mas vocês já estão reparando novidades aqui na tela, né? Começando pelo modo ranqueado liberado Então eu só vou clicar aqui pra vocês sentirem o que eu estou sentindo Meu Deus, olha esse modo ranqueado E terem as primeiras impressões comigo, né? Então isso daqui vai ficar mais pra frente no vídeo, fiquem tranquilos Meu Deus, que transição linda de um patamar pro outro E agora bora pras telas de carregamento E vamos de tela de carregamento, começando por essa aqui que tá muito legal Numa vibe... baby... Baby, tá bom, parei gente Mas tá super criativa, é como se fosse, acredito eu, que o fundo de uma das piscinas do Balneário Rex E dá pra notar isso por conta do reflexo do que tá do lado de fora Acredito eu, ali a superfície, o sol Ou então pode ser que isso daqui retrate as profundezas Só que a gente sabe que lá é uma vibe mais neon e tal Enfim, aqui tem como protagonista a skin do El Primo Aí temos alguns Brawlers, né? Em especial aqui o Otis, o Dougie e o Buzz Que representam os trios que tem ligação com a água, marinhos, profundeza, Balneário Rex O Hank ficou de fora dessa vez Pelo menos eu não tô achando ele aqui E é claro, né gente, a skin que vocês amaram A Spike Caca Então ele tá ali na água, nada suspeito Meu Deus, que nojo Não era pra ele tá ali Agora vamos dar uma olhada nessa daqui Que é a tela de carregamento dos Mechas Muito legal, todos eles reunidos num mundo meio que pós-apocalíptico Derrotando vários robôs, né? Que a gente já conhece no Brawl Eu adorei o protagonismo das novas skins, né? Tanto do Leon quanto do Colt aqui na frente E as outras mais atrás Em perspectivas diferentes, né? O Crow tá voando, o Edgar pulando Agora essa aqui, que conquistou meu coração Da temática da outra temporada Que se chamará Ragnarok Gente, olha só Essa coletânea de skins E essa tela de carregamento Tá belíssima Representando a cultura nórdica E vocês sabem que saiu um vídeo aqui no canal Falando a referência de cada uma dessas skins Então se você quiser conferir na íntegra É só terminar de assistir esse vídeo E ir no link do card Ou acessar aqui o canal Eu adorei, adorei essa tela de carregamento Uma das minhas favoritas E agora vamos pra temática Areias do Tempo Que é a próxima temporada do PES Aqui temos todos os slides que virão Com essa temática E tá bem legal Achei criativo que fugiu um pouquinho do roxo Então teve essa mistura do verde com o vermelho E a pose de ação de cada um dos brawlers Tá bem legal também Curti E agora vamos com ela A Melody, gente Sim, ela terá uma tela de carregamento exclusiva A nossa K-pop Idol Então aqui está ela com suas notas musicais Dando show E mostrando pro que veio Eu achei bem legal Olha só o fundo, gente Reparem E pra finalizar as telas de carregamento Julgo dizer que é a minha favorita Junto com a do Ragnarok lá Temos aqui Túnel do Amor Gente, isso aqui tá legal demais A Willow ganhou um segundo integrante pra sua família Então ela tá ali, ó Rindo com ele Porque os dois estão pregando peças Nos brawlers Aqui em específico No coach Que tá completamente E perdidamente Apaixonado pela Maisie Que tá ali resolvendo alguma bagunça Né, gente? Vocês sabem que ela é uma faz tudo de respeito Eu amei essa tela de carregamento O ambiente Dá pra ver um pouquinho mais Até porque Esse trio aí No caso, por enquanto Essa dupla Está sendo mais bem explorado A partir dessa nova temporada Né? Com o ambiente e tudo mais Que eu já mostro pra vocês Mas e aí? Qual foi a sua tela de carregamento favorita? Comenta pra eu saber E é claro Se você curte esse tipo de vídeo E quer conferir cada cantinho do Brawl Talk Como eu já mencionei Já vai deixando seu like Se inscreve aqui no canal Pra gente chegar aos tão sonhados 50k Que eu conto com a sua ajuda E é claro Utilize o código PROTA Na loja do Brawl E bom Já estamos aqui Pra ver de perto Como vai ser esse novo ambiente Do Túnel do Amor Então eu tô aqui com ela, né, gente? A protagonista desse trio A Willow E olha só Que sensacional Então tem aqui a entrada Reparem que tem os carrinhos, né? Com os girinos dela Espalhados pelo mapa E tem até uma caveirinha Com o clássico chapéu do Star Park Mosquinhas, mosquitos Enfim, passando por ali Já representando O segundo Brawler do trio Que é o Ângelo Tem o sapinho aqui Muitos neons Então eu achei bem divertido Reparem que as árvores têm corações A fumaça também tem esse tom de rosa Ou o gás E fica aqui Uma labareda de fogo verde também Temos patinhos Temos sombra dessas árvores aqui Um tanto quanto contorcidas E desse lado aqui Que eu tô subindo Na direita Reparem, ó Cobras Eu acho que elas estão Meio apaixonadas Enfim Lá no fundo Tem o engarrafamento de carrinhos O que é bem legal Com o easter egg da meia do Spike Meu Deus Vocês viram o Ângelo? O Ângelo acabou de passar ali, gente Aqui deve ser a saída do brinquedo Não sei muito bem Tem até um barco ali, ó Onde eu acabei de jogar o meu ataque Um moinho de vento Mais casais apaixonados Ou pelo menos eu acho Talvez eles tenham esperado muito Pelo amor, né? Eu adoro Que a fumacinha do pântano aqui Enfim, desse lago São corações E a gente vai descendo aqui agora Pela esquerda Vendo o túnel, né? Também tem aqui, gente Um coração Escrito RT Ou RP Não sei Algum apaixonado deixou aí Ou é o próprio RT mesmo E agora eu quero testar A senha Brawler Willow Pra gente ver Se ela aparece no ambiente Voltei aqui então Agora com a Brawler Shelly Pra gente dar uma olhada Aparentemente aqui no começo É a mesma coisa Eu não vejo a Willow Em nenhum lugar Por enquanto Eu ainda não a encontrei Se vocês encontrarem Me avisem, tá? Olha, tem uma porta ali no fundo também Deve ser essa parte aqui do moinho, tá vendo? Ó Aqui tem... Ah, tem um easter egg Que eu acho que não tinha aparecido ainda Que é a lanterna dela aqui, ó Mas a Willow mesmo Ainda não a vi, gente Nem no carrinho Nem nada Ela também não tá aparecendo aqui atrás Ah, e uma coisa que eu não tinha falado E que é bem legal É aqui, ó Onde a gente coleta gemas É um coração Muito lindo Realmente não tô achando a Willow aqui Se vocês acharem Ela apareceu aí Eu não vi Eu amei Sério Roxo, verde, rosa Uou Estou aqui então No primeiro lobby Dessa temporada Dessa nova temporada Que virá aí Aliás Areias do Tempo E tá sensacional Tem tudo a ver com aquela E tá sensacional Tem tudo a ver Aliás Com aquela tela de divulgação Né, gente Reparem aí, ó Tá muito bacana Tô com a Shelly E vocês podem ver Dunas Temos Alguns Jarros aqui No primeiro plano Lá no fundo A gente consegue ver Um palácio A lua A ampulheta E é claro Várias ampulhetas ali também, ó Subindo Na tela no fundo Com algumas estrelinhas E tá bem temático da temporada Sem falar na música, né Ouçam só E meu Deus Falando em atualizações futuras Vamos à temática Ragnarok Olhem só Este lobby temático Eu tô apaixonada Tá muito legal, gente Representando bem A cultura nórdica Tem um trono ali Que muito provavelmente É daquela skin do Cordelius Odin Ou Odin Cordelius Temos uma chama aí, ó Flamejante Tem esqueletinhos vikings Ao fundo E toda a arquitetura Nórdica mesmo Adorei Tudo no tom de azul Tá muito bacana E a música, assim Chega a arrepiar Tá muito legal E agora vamos com esse lobby aqui Do Túnel do Amor Gente, olha só que demais Eu adorei Imagina os dois integrantes Deste trio aqui Selecionados Ia ficar sensacional Deixa eu pôr a Willowzinha Ela combina muito com o lobby Ai, gente Sério Perfeito E ali ao fundo, né Provavelmente é uma asa Do Ângelo Em especial também Porque a gente já tem animação Então a gente conseguia Já imaginar esse ambiente Eu adorei E a asinha também tem Formato em coração Achei a música animadinha, ó E olhem só isso daqui Que muito provavelmente Tem a ver com A chegada da nova Brawler Melody Gente, é um estádio É um palco Enfim Tem as notas musicais dela No fundo Que são super caricatas E eu amei Nesse tom de rosa Roxo Realmente é um palco aqui Para a nossa estrela De K-pop idol Brilhar E olha só Com direito a vocais No fundo E olha só Ah, não! Eu não acredito nisso! Toca a música do Baby Shark real, gente! Que parceria! Caraca! Que parceria de milhões, hein? Caraca! Adorei! Adorei os feixes de luz vindo da superfície do sol ali. E nós vemos aqui um ambiente marinho mesmo, com vários rostinhos de tubarões ao fundo, pra aquela skin do El Primo. Que legal os tubarõezinhos, peixinhos, a vida marinha. Sério, ficou muito bacana aqui e super atrativo. Adorei, né? Que toca a música tema de fundo. Insuperável. E agora, nessa pegada super mecha e tecnológica, vamos com esse lobby temático aqui, todo verdão. Achei muito bacana, gente. E a música a gente já conhece, né? Do fundo. Mas tá muito legal, super tecnológico, para a chegada, com respeito dos visuais mecha, do Leon e do Colt. Adorei! Vão ficar lindões nesse lobby, em especial o do Leon. Então vamos de hipercargas, começando pela do Cordelius. Agora, ele também reduz a velocidade dos inimigos no Vale das Sombras. Vamos nessa, vamos nessa. Aí. Bom, o Gus tá ali e tá associado a ult. Então eu tenho que colocar a hipercarga primeiro. Vou jogar aqui pra baixo, pra nenhum bot fazer gol. Então vamos lá. Hipercarga. Oh, meu Deus. Não. Não faz gol, Chuck. Não faz gol. Eu só quero testar hipercarga com o pessoal. Hipercarga ativada. E... Vai no Grom. Aí, ó. Ó, ó, ó. Lentaço. Eu chego muito mais rápido agora a perto dele. E agora vocês podem fazer gol à vontade. Ou eu, no caso. Aqui no cantinho. O Grom quase defendeu. Mas deu pra vocês verem, né, gente? O Super do Bus é reiniciado após cada uso durante a hipercarga. Como eu quero testar isso daqui, gente? Sério, essa daqui, pra mim, é a melhor hipercarga dessa nova atualização. Carregada a nossa hipercarga aqui. Vou ativar. E vamos aqui, ó. No robô. E ult de novo. E ult pro outro lado se eu quiser. E ult de novo. Gente, isso daqui é Elite, tá bom? Beleza. A hipercarga foi. 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 Ó. Gente, olha isso. É absurdo. E aqui nos robozinhos fica quase infinita, né? Ó. Tá tudo aqui, né? Eu posso ficar utilizando que nem uma malucona. Temos aqui que aumentou significativamente a área de impacto do Super. E agora ele também puxa os inimigos pra dentro em vez de empurrá-los pra longe. Vamos conseguir essa hipercarga aqui. Ativei a hipercarga e pulei aqui no meio. Todo mundo pra perto de mim. É que eles são muito frágeis, né? Vou testar lá embaixo que é melhor. Então, cheguei aqui perto dele. Ativei a hipercarga. Vou pular meio longe. Veio pra perto de mim. E vocês viram que combinado com o poder de estrela, certo? Tá dando dano, né? Então, isso é muito bom. Curti. Agora, com a hipercarga, o Super da Bell segue o alvo mais próximo automaticamente. Então, vamos fazer um teste aqui? Tem que colocar aqui. E aí, vou jogar aqui no meio. Vai automaticamente. Vocês viram. É exatamente isso que a hipercarga faz. Não tem como, né? Top demais. O Super do Sprout agora causa dano em área ao redor do arbusto. Tem a ver com a ult, né? Aqui não dá dano nenhum. Beleza? Agora tem que dar dano. Isso aí. E olha só, gente. Vai continuando o dano. Tem dano. E aqui, eletrizado com o dano. Caraca! Vou jogar lá em cima, né, galera? Arbusto pra vocês. Joguei outro lá em cima. Ah, era pra dar o dano, sim. É que, gente, é aquilo, né? É muito rápido. Então, não adianta ativar a hipercarga depois, como eu fiz aqui, porque não vai, né, gente? Ó, só quando tiver energizado que dá o dano. Simplesmente, o Super da Bibi se divide em dois após atingir um Brawler inimigo. Vocês já conhecem a ult dela. Vou soltar aqui. Atingiu um inimigo. Continua pleno, né? Hipercarga. Super da Bibi. Duas bolhas. Que legal. Ó, gente. Mas é realmente aquilo. Não é que vai pegando nos inimigos e vai aumentando a quantidade, não. Ele se divide em dois. O que já é muito legal também. Hipercarga. Vamos aqui, ó. Dois, tá vendo? E fica aqui. Eu vou tentar ciclar. E põe. Joga de novo. Aí se divide mais dois. Ah, agora sim! Assim dá pra fazer. Ciclando o ult, vai que vai. Adorei. Lembrando que nós teremos o evento da hipercarga caótica. Que vocês podem testar todas essas novas hipercargas na íntegra. Vai ficar aqui, ó. Rotativo que nem vocês estão vendo na tela. E aí é só aproveitar. Lembrando que o modo de jogo é combate solitário. Que é o diferencial deste evento. E vocês estão vendo ali, né? Combate solitário, hiper sorteios mais frequentes e recarga mais rápida da hipercarga. Então tem os modificadores. E vamos falar, então, de títulos de domínio do Brawl Stars. A da próxima temporada do Brawl Pass, que é a Areias do Tempo. Teremos o título atemporal, gente. Muito legal. Lembrando que esse título de jogador é exclusivo pra quem desbloquear o Brawl Pass Plus. Da temporada Areias do Tempo. Já do Brawl Pass Plus, da temporada Ragnarok, a gente ainda não tem uma tradução confirmada. Pode ter alteração aqui, tá? Mas por enquanto é divino. Outras mudanças que vocês podem ver aqui, gente. As alterações. Tivemos o aumento do caminho dos troféus de 50 mil troféus. Vou chegar lá no final. Para 70 mil. Então aqui, ó. Eu tô baixo. Mas a gente chega lá. Então terminaria aqui em 50 mil troféus. Tchararã. E temos o aumento. Vou chegar lá no final, hein? Aos 70 mil troféus com drop lendário. Muito bom. Então outra mudança que temos aqui é que foi adicionada uma votação de polegar pra cima ou pra baixo no final das partidas. Então foi divertido? Essa vitória super injusta. Foi. E assim a gente consegue dar um feedback das nossas partidas. E vocês lembram do final do Brawl Talk, né? Os cosméticos de acordo com a sua fama. Pois é, pessoal. Aqui na caixa de entrada eu já posso coletar as minhas, ó. As minhas recompensas. Então meus ícones de jogador. Aqui estão todos eles. E também temos as reações. Olha que demais. Nossa, esse da fama lunar tá muito bacana. A marciana é muito top. Então já coletei minhas recompensas e a gente pode personalizar o nosso perfil, é claro, né? Vocês sabem. Mas a gente pode personalizar aqui o nosso cartãozinho de batalha, né? Como vocês viram, a Liga Estelar está morta. E o ranqueado chegou e pra ficar, viu, gente? O novo modo ranqueado está aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora uma partidinha desse novo modo, da partida ranqueada. E mostrar minhas primeiras impressões. Então vamos ver no que dá. Já selecionei aqui o modo. Vocês podem ver também que ao lado do nosso progresso, do caminho de troféus, também tem o ícone. Vocês estão vendo aqui as categorias, as recompensas e tudo mais. E olha só os mestres. Meu Deus! E aí você pode competir na classificação global. Demais, né? Tem também ali informações do fim da temporada. Dá pra gente ver os placares ranqueados. O global ou região BR. Aqui também dá pra tirar as dúvidas dos modificadores. A gente subir, liberar os cartões de batalhas e sorteios stars exclusivos aí pra gente. Tudo aquilo que eu expliquei pra vocês no vídeo de ontem, vocês viram no Brawl Talk. Aqui a gente vai testar mesmo. Vamos jogar uma partida. Vamos ver se carrega, né? Então vamos lá. Vocês sabem que tem modificadores aqui em cima. Detonação agendada. Hum, que Brawler eu vou... Meiozinho. Não joga muito bem de Meiozinho. Vou tentar de Charlie, vai. Fang, Fang. Vamos de Fang. Então eu escolhi meu Brawler. Faltando três segundinhos, começou a partida com o nosso modificador. Então vamos lá. Ali é a galera. Calma aí, calma aí que a galera tá feroz aqui. É mais ou menos que nem a gente conhece com o Mega Pig, tá, gente? Os modificadores e tal. Vamos lá pro Bull. Ai, meu Deus, era de pipoca. Achei que era pra congelar o cara. Foi mal, equipe. Já não tem mais nada aqui no mapa. Barley! Tem que ir pressionando esse cara aqui. Vai, 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 vai. Boa. Agora tem que tomar cuidado as nossas vitórias ali e desbloquear o novo sorteio Star na ranqueada. Então aqui foi divertido pra mim, de virada. Vamos lá. Amigão agora. Todos os Brawlers têm a saúde igual dos Brawlers com mais pontos de vida da sua equipe. Gente, eu tô em... Tem que ir com tanque, né? Será que eu vou de Frank pra vocês darem uma risada? Mas eu sou muito ruim de Frank. Vamos de Buzz mesmo. Maze, Gray. Vamos acabar com aquele pouco, com aquela Vivi. Ó. Aqui vai, 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 vai. Volta aqui, queridas. E vocês estão vendo que eu tô subindo a categoria aqui, né, gente? 250. Então tem que ir jogando até desbloquear o novo sorteio Star. Mais um modificador. É bom que vocês vão vendo, que é o batidão. Eles não podem ser atordoados ou desacelerados. Vai, Frank. Vai, 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 Frank. Vai, utiliza, utiliza, utiliza. Uhul. Muito legal. Fui a craque. Foi divertido. A cada nova temporada, nós teremos um novo visual e itens de personalização pro conjunto de recompensas. E o conjunto inicial de recompensas dos visuais vai incluir os visuais da Liga Estelar do ano passado. Começando com a Piper Mariposa. Poderão ser obtidos aqui nessa nova trilha de recompensas que eu tinha mostrado pra vocês do ranqueado. Juntamente com o sorteio Star Épico, Mítico e Lendário. E agora vamos aos novos planos de fundo do cartão de batalha. Isso porque agora você pode exibir o seu nível de classificação do ranqueado com os novos planos de fundo dos cartões de batalha. Pra manter o seu plano de fundo, você precisa continuar jogando o ranqueado a cada temporada que for passando. Como eu não atingi nenhum, gente, vocês estão vendo que eu não tô conseguindo selecionar. Mas dá pra você ocultar também. Aquilo ali do modo ranqueado, né? Mas aqui vocês também podem ver que dá pra personalizar com a sua maestria. Muito maneiro. Demais, né? Então está aqui essa skin belíssima com um pin. E olhe só os efeitos, gente. Visual de 149 gemas. Poderosíssimo. E vamos de Uchi. Meu Deus! É muita riqueza. Amei! Esse visual tá incrível. A referência por trás dele também. E eu já adianto que eu comentei tudo com vocês no vídeo de ontem, né? Sobre as referências dessa skin aqui. Então até, ó, com a hipercarga fica belíssimo. Sério, uma das skins mais bonitas do Dynamike. Nossa, o acessório, vocês viram? A animação de vitória tá bem legal. A de derrota também, nem se fala. E eu tô doida pra garantir essa skinzinha aqui. E agora vamos do visual de 299 gemas. Isso mesmo, eu tô falando de Chucky, escorpião do deserto. Essa skin lendária. E olhem só os pins personalizados dela. Então, visual lendário do Chuckyzão brabo. Olha só a movimentação dele, que insana no escorpião. Esse era aquinídeo e que efeito legal, todo empoeirado, né, gente? Bem clima desértico. E a animação de derrota, né? Afinal de contas, é uma skin completamente rica em detalhes, completinha. Vou colocar aqui, ó, um pouco distante. Outro pra fazer aquele caminhinho que a gente já tá acostumado. Um aqui, mais ou menos, né? E agora, vamos lá. Carrega essa Ochi aí, cara. Ih! Que legal! Fica um caminho. Vocês viram que eu eliminei ali o adversário robô. Tem spray, tem tudo, né, gente? Ícone de perfil. E eu amei esse visual aqui. Sério, pena que é tão caro. Mas se você aí é fã do Chuckyzão, vale super a pena. E agora, falando de skin do sorteio, pessoal. Vocês têm a oportunidade de ganhar esse visual aqui totalmente de graça. É só vocês me acompanharem nas redes sociais e seguirem todas as regrinhas, tá bom? Boa sorte a todos que estão participando. Aqui tá o Pim, todos os cosméticos. E esse visual é um visual mítico de 199 gemas. Olha aqui os efeitos personalizados do nosso Edgar, né? O cachecol. Bem legal. E vamos pra Uchi, que é o que a gente quer ver, né? Pula aqui. Que legal! É tipo da animação personalizada. Nossa, gente. Tá demais essa skin aqui. Vamos combinar que o Edgar entrega nas skins, né? Vamos usar aqui a hipercarga. Pular. Aqui fica ainda tudo mais bonito. Nossa! Que irado! Nossa, sério. Eu amei, amei, amei. Boa sorte pra todo mundo que tá participando do sorteio. Watson, gênio. Essa skin é épica e vai estar disponível pra compra por 149 gemas. Então temos ele aqui. Tem a sua primeira evolução. Olha esse efeito! Gente, tá impecável. Que skin linda. Vamos pular aqui no amigo e evoluir. Nossa! Meu Deus! Essa skin tá insana! A animação de vitória dela também tá bem legal. Nem se compara, né? Vocês já estão vendo aqui o modelo da evolução. De novo! Essa skin aqui tá incrível! Nossa, com a pena aqui na cabeça. Olha que legal! E eu acho que agora já evoluiu tudo, né, Serge? Serge Protector! Já! Que demais! Eu não coletei as skins da Shelly. Então, não vamos ver os efeitos personalizados aqui e somente no Brawl Talk, mas vocês sabem que ela é a skin do passe, né? E olhem só isso! Que efeito sensacional! Vamos de ult! Nossa! Que demais! Sério, essa skin aqui tá incrível. Vamos ver a variação de cor. Vamos aqui, vocês sabem que, né, os efeitos não mudam, apenas é um recolor, né, da skin. E que recolors, hein, gente? De respeito! Olha só esse Buzz! Vem rir! Depois de um ano da temporada, essa skin vai voltar por 149 gemas como um visual épico aqui no Brawl Stars. E provavelmente os recolors vão estar mais baratinhos, né, gente? Então vamos pra essa skin caríssima, BB Machado de Thor. Então vocês estão vendo os pins agora mesmo. Então vamos ver esses efeitos personalizados desse visual de 299 gemas, uma skin lendária da BB, gente. Olha só que legal os raios! A animação de derrota do oponente. Os pins vocês já viram, mas esse daqui foi o meu favorito. E é claro, né, eu tenho que colocar o sprayzão aqui no chão pra vocês verem. Tem até voz personalizada essa skin. Pra ela ficar ainda mais poderosa, vou ativar a hipercarga aí. Uou! Que demais! Olha só isso! É que a primeira vez que eu usei a ult foi com a hipercarga, mas olha assim a hipercarga, o efeito dessa ult! Ah! Gente, é a ult mais linda que eu já vi da BB e mais diferente, porque não tem o formato de círculo, apesar, né, do martelo ficar girando. Como o Mr. Mjolnir, como eu carinhosamente apelidei. Gente, que skin surreal! Quero muito! Tenho até a voz personalizada. Perfeita! E seguindo, vamos para o visual do Cordelius, que esse daqui, acreditem ou não, é uma skin épica de 149 gemas. Sério, que skin surreal, né, gente? E com isso tem esse pin maravilhoso. E olha só os efeitos! Gente, eu adorei que o corvinho acompanha ele. Vamos ver a ult? Ah, é um corvão! Nossa, muito legal! Essa skin aqui tá top, né, gente? Vou disparar aqui no nada também pra vocês verem. Aqui, e aqui também no nada, na diagonal. O corvo. A animação personalizada tá impecável. Vale falar que é um visual épico, tá? Então aqui, ó, primeiro disparo, segundo disparo, terceiro, quarto. Então, muito bem, agora vamos no oponente aqui. E sendo uma skin épica, né, ela custará 149 gemas. É o equivalente, né? A quantidade de emblingues vocês também estão vendo. Vamos ver aqui a ult no chão. Demais! Olha isso! Gente! Eu preciso desse visual! Vamos ver a fumaça? Vamos ver a fumaça? Ah! Nossa, que visual completinho! Vamos mudar de vida. Que maneiro! Tem um negócio no chão e tal. Vocês viram ali? Vamos ver qual vem agora. Porque sempre é muito completo, né? Os visuais do Chester. Porque ele tem ultis diferentes, ataques diferentes. Ah, tem o de explodir também! Vamos jogar aqui, ó! Nossa! Gente! Essa skin tá top demais. Tô curiosa pra ele ver o de congelar. E vamos lá, então. Esse robôzinho aqui. Uou! É o cetro do Loki, literalmente! Que legal, gente! Sério! Visual riquíssimo e muito completo. Tô doida pra conseguir. E pra matar a curiosidade de vocês, e a minha também, que amei essa skin, tanto quanto as outras, esse visual é mítico, de 199 gemas. Ah! E olha só esse efeito personalizado! Gente! A animação de vitória dela também tá bem legal. E agora eu vou lançar o Lata Velha aqui. Ah, muito bonitinho o disparo dele. Veio ele gigantesco! Uou! Só que agora ele não tá atirando pra nenhum lugar, né? Ele fica energizado assim mesmo, gente? Eu não tenho. Nossa, sério! Essa skin aqui tá muito linda. Essa skin aqui é épica! E reparem como fica fofíssimo em game. Ou seja, o visual custa 149 gemas. E olha só! Vamos de ult, gente? Uhul! Foguetão! Sério, tá demais! Rony Superfã. É um visual super raro de 79 gemas. Acreditem! Eu quero tanta essa skin, gente! Olha só os efeitos! Que fofinha! Ela jogou o Brawl. Vamos aqui. Ah! Que fofo a Connie da Lime. Sério. Uhul! Demais, sério. Eu amei esse visual. E pra finalizar o mini tema de Brawl e Friends, bora ver esses efeitos. O pinzinho tá super fofo também. Balãozinho. E vamos de ult. Legal, vocês viram, né? O cachorrinho verde. E ali, né, gente? Fantasminha. Fica com o cara da Sally. Posso utilizar em mim também. Fica um ursinho! Não, 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 não. Fica o Elbrow, gente. Sério! Eu vou falir! Eu vou falir nessa temporada. Eu vou falir. O cachorrinho mais uma vez. Ah, não. Eu vou falir. Já falei pra vocês. Tô inconformada. Olha isso. Não dá pra mim. E olha a animação de derrota, gente. E vale falar que os visuais de Brawl e Friends serão lançados no início de março. Agora mais um mini tema, o Esquadrão Robô. Vamos começar com ele, né, gente? O nosso lendário. Deem uma olhada nos pins. Os recolors e a palminha. Então é isso, ó. Movimentação aqui do nosso Leonzão brabo. Leonzão aqui, ó. A animação de derrota do oponente. Tá sensacional. E ulti! Que legal, gente! Olha só esse ataque. Visual incrível, perfeito. É claro, né? Quinzinha lendária. Assim como o próprio Brawler. Por 299 gemas. Não dá pra mim. E vamos com os recolors agora. Nessa coloração também ficou bem legal. Os efeitos não mudam, né? Só mais pra vocês verem em game como ficaria. Gente, essa voz personalizada mecha é muito legal, né? Vamos lá, Leonzão. Invisibility. E agora é ele, que a comunidade escolheu como vencedora da skin mecha do Colt. Eu tô falando de Colt robô, gente. Então vamos com os disparos. Ah! E a animação de derrota do oponente. Legal. É tipo o visor dele. Eu curti muito a animação de vitória também. Muito louca. Quinzinho. O negativo. Coltzão robô tóxico. E olhem só isso. Sério, demais. Eita, nóis. Peguei a hipercarga aí. Uhul! Não. Top demais. E dêem só uma olhada nos pins dessa skin. E os pins dos Recolors. Os efeitos são os mesmos, é mais pra vocês verem como fica em game, né? E vale falar que os visuais mechas do Esquadrão Robô serão lançados em meados de abril. Uma das skins mais desejadas por vocês. Spike Kaka, gente. É um visual mítico de 199 gemas, mas também, né? Com esses efeitos personalizados, não tinha como. A privadinha pra mim não dá, tá? E olhem só esse spray. A animação com arco-íris pra mim é elite. Essa skin é épica e estará custando 149 gemas. Olhem só os efeitos. Meu Deus, gente. Os soquinhos são tubarões. E pula. Fica um rastro. E fica o fundo do oceano. Não, sério. Tá muito completo. Eu só consigo imaginar esse pin animado. Sem falar que é animação de vitória, né? O que que é isso, gente? Olha o rastro, olha o rastro, olha o rastro. Os peixinhos, fundo do oceano. Não. Tá muito legal. Squeaky Bloco de Notas. A skin mais barata dessa atualização. Afinal de contas, é um visual raro de 29 geminhas. E por isso não mudam nem animação, nem efeito personalizado. Não tem pin. É um visual baratinho, né, gente? Mas ainda assim, o modelo tá personalizado e tá bem legal. Ping Arremessador Vermelho. Tô animada pra ver estes efeitos personalizados. Porque a animação de vitória e de derrota já tá maneira. Esse visual aqui vai estar disponível por 149 gemas. É uma skin épica. Ah, que legal o taco de beisebol. Que legal, vira um campo mesmo, né, gente? E ele tem que correr ali, nos marcos. Achei sensacional. Ó, ó. O pinzinho também tá bem bonito. Consigo imaginar ele animado também. E eu vi que vocês também. Muita skin bonita que agradou a todos. Aproveita pra comentar aí qual efeito personalizado você achou mais bonito. Sobre os valores. Se era mais ou menos isso que vocês esperavam ou não. Qual skin que você vai comprar. Tô curiosa pra saber. E vamos então com os pins das próximas temporadas. Gente, olha só que sensacional. Um mais legal que o outro. Comenta aí qual é o seu preferido. E reparem que tem um aí misterioso, viu, gente? Gente, o que significa esse ovo dormindo? Será que vem aí novo integrante pro Balneário Rex? Esse é meu palpite. Quero saber o de vocês. E agora de sprays. Meu Deus, olha que sensacional. Eu curti muito esse do Mioneer. E do Brawl Like a Girl. E pra finalizar os cosméticos, vamos de ícone de perfil. Nossa, que demais. De visuais que chegarão nas próximas temporadas. E de visuais que já estão presentes no Brawl Stars. O estilo do Baby Shark me surpreendeu. Adorei. E assim encerramos o nosso sneak peekando. E espero que vocês tenham gostado. Teremos mais nos próximos dias. Então fiquem ligados. Ativem o sininho de notificações. Se inscrevam no canal. E comentem aqui embaixo interagindo comigo. Eu vou ficando por aqui. Te vejo amanhã. Essa é minha deixa aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.